Vamos me samplasse, né, menina? O que vai sair, Manu? Vai sair um macarrão italiano. Com tono e pomodoro. Ó! Tono e pomodoro. Atum. Que delícia. Manu, assim. Aê! Tô, você tem um compito, um pouco de pãozinho, porque você não tem uma mão. Essa é a fazer tudo, Manu, hein? Tudo, Manu? Tudo, Manu, assim. Parabéns! Piano, piano, aprenderá tudo. Ei, Massimo! Adiós, Fabi. Precisa mexer na parte ou não? Eh? Precisa mexer no canal ou não? É só o café. É. Precisa mexer? Precisa mexer. Precisa mexer. Precisa mexer. Precisa mexer. Gente, estamos fazendo uma bela pasta. Tô pegando todos os truxos. Pra depois ensinar minha mãe pra ela fazer pra mim, né? Hmm, parece que vai ficar uma delícia essa pasta, gente. Tô pegando todos os truxos. Tô pegando todos os truxos. A primeira? Eu tenho o acordo de vinho, graças. Uhum. Aqui, 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 com essa Quella lá, mamãe Perfeito Tomate Fogliati, vi aqui Come a gente do prima facinho Perfeito Vai, graça Depois? Agora a gente vai jogar o ácido Vou jogar o ácido Vou jogar o ácido nossa pasta está pronta perfeita prendi apri questa voce asero mali aspetta che trova un altro più buono bon appetito sperimenta mono É